Saudações bicolores para você que acompanha a nossa programação aqui na Papão TV Bet Nacional neste sábado, dia do último trabalho do Paysandu, antes da partida contra o Manaus, amanhã à noite aqui no estádio Bampará Curuzu. E por falar em a noite, como vocês podem ver, o treino de hoje começou no finalzinho da tarde e varou pela noite. Terminou agora há pouco aqui no estádio Bampará Curuzu, comandado pelo técnico Marquinhos Santos. E agora a gente vai para a nossa zona mista tradicional, antes dos jogos, para bater um papo com os atletas e também com alguns integrantes da comissão técnica. Hoje começando com o zagueiro Wanderson, que vai chegar aqui na zona mista com a gente, para falar um pouco sobre a preparação do Paysandu para esse jogo contra a equipe do Manaus. Um jogo que só a vitória, claro, interessa, até porque o Paysandu vende dois resultados negativos fora de Belém, mas ainda que não viesse também, né, Wanderson? Dentro de casa, a obrigação sempre do Paysandu de buscar os três pontos. E como é que foi essa semana de trabalho? Não foi uma semana cheia, né? Teve jogo em Cametá, domingo, quarto ao Goiás e amanhã a equipe do Manaus. Dias bem cheios aí, mas o que que deu para trabalhar, o que que deu para treinar antes de receber a equipe do Manaus aqui no estádio Bampará Curuzu? Boa noite. Boa noite, né? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, uma equipe que é bem trabalhada. Estivemos trabalhando bastante com o professor, sabemos da qualidade do adversário, mas dentro da nossa casa temos que manter nosso foco, a nossa invencibilidade, que tivemos um jogo dentro de casa, vencemos. Eu acho que a gente tem que se cobrar nesse momento, né? Sabemos que a gente está quatro jogos sem vencer, mas é o momento agora de levantar a cabeça, dar a volta por cima, para que a gente possa vencer dentro de casa e dar sequência na competição. Bom, o Marquinhos Santos elogiou bastante a tua atuação no jogo passado, você atuou ali meio que de lateral direito, né, contra a equipe do Goiás. Deve repetir essa função, né, amanhã, já que o Edilson vai cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo passado. Como é que foi a tua adaptação nessa posição? E você já mostrou que é um atleta que onde a comissão precisar, você está pronto para ajudar, né? É, eu sempre venho falando, né, que aonde precisar a gente vai dar o nosso melhor, vou dar o meu melhor, vou trabalhar no dia a dia para que a gente possa acrescentar para o Pai Sandu. E eu tenho certeza de onde o professor me dá a oportunidade, eu vou tentar dar o meu melhor e ajudar da melhor maneira possível para que a gente possa vencer todos os jogos dentro de casa e fora de casa. Agora, durante um trabalho aqui na Curuzu, no começo do ano, você sofreu uma pancada, né, na testa, está até com uma cicatriz até agora, contra o Goiás sofreu mais um baque na cabeça, na região aqui de trás. E como é que está essa pancada que você recebeu nesse jogo? Quantos pontos você levou? Foi só um susto ali, deu para estabilizar no próprio jogo, tanto que você continuou a partida. É, pegou seis pontos, né, mas como eu sempre friso, aqui eu vou dar a minha vida, vou dar o meu melhor, não só por mim, mas pela minha família, pelo Pai Sandu, pelos amigos de trabalho, por todos que fazem o Pai Sandu hoje, mas eu tenho certeza que independente de como eu estiver, eu quero dar o meu melhor, eu quero ajudar da melhor forma. Tá certo, Vanderson, a gente agradece a participação aqui na Zona Mista e agora vamos bater um papo com um novo preparador físico bicolor, que chegou junto com a comissão do técnico Marquinhos Santos, o Jonas Neves, que chega aqui na nossa Zona Mista agora para bater um papo com a gente. Jonas, primeiramente, bem-vindo ao Pai Sandu, né, você que está no começo de trabalho aí, chegou junto com o professor Marquinhos Santos, como é que está essa adaptação à Belém, ao clima, eu acredito que seja diferente um pouco do que você já vinha acostumado a trabalhar, né, boa noite. Boa noite, primeiro agradecer a todo mundo a recepção, foi muito bem recebido aqui, muito feliz de receber esse convite do professor Marquinhos Santos e do Pai Sandu também, que é uma camisa tradicional, pesada, inclui uma torcida maravilhosa, o clima a gente está se adaptando, realmente é muito diferente do que a gente está acostumado, mas a gente tira isso de letra, a gente se adapta o mais rápido possível em prol do Pai Sandu e se Deus quiser conseguir esse acesso aí, que é o mais importante para a gente. Agora, a comissão técnica está trabalhando no momento com grupos um pouco diferentes para cada competição, né, por conta do período de inscrição da Copa Verde e do Campeonato Paraense, nem todos os atletas puderam jogar na quarta-feira, assim como nem todos puderam jogar domingo passado contra a equipe do Cametá. Para domingo agora, para amanhã já está todo mundo à disposição praticamente, o grupo inteiro, mas os atletas que não jogaram no domingo, não jogaram na quarta-feira, o quanto que deu para recuperar, principalmente o Pai Sandu veio de dois jogos fora de casa, jogou no domingo contra a equipe do Cametá, mas o quanto que foi importante esse período aí para a recuperação desses atletas, principalmente visando a parte física? É importantíssimo, né, essa divisão dos grupos aí, pela questão das inscrições, é muito importante para a gente que a gente consegue recuperar bem os atletas e também como um treinador novo, um preparador físico novo, a gente consegue construir essa nova metodologia de trabalho, tanto da parte física quanto da parte técnica. Então, além da gente recuperar, o professor Marquinhos Santos e eu, a gente consegue ter mais tempo de construir isso que a gente precisava, e eles vieram também de uma viagem, dois jogos de uma viagem cansativa, né, que foi o Figueirense e o Ipiranga. Não deu muito tempo para o professor Marquinhos trabalhar e agora, nessas semanas que abrem, a gente consegue construir isso de uma forma mais tranquila, os atletas entenderem a metodologia de trabalho. O Dalberto entrou no jogo passado, jogou 34 minutos aproximadamente, e é uma tendência esse atleta buscar essa evolução, ele adquirir essa evolução, esse ritmo, é uma questão de tempo para que, em breve, ele consiga atuar por 90 minutos? É isso, é uma questão de tempo. A gente ficou muito feliz com a volta dele, primeiro, que é um atleta muito querido no grupo, todo mundo gosta dele. A gente fica feliz de ver um atleta voltando de uma lesão séria e voltando bem, como ele voltou, mas a gente tem que ter calma também, porque tem adaptações que ele precisa de construir esse laço de jogo, então a gente não pode agora, de repente, botar ele para jogar 90 minutos, porque ele foi muito bem. Não, a parte muscular, a parte de tendão, então a gente precisa de ter calma, ter tranquilidade, para, aos poucos, ir colocando ele no jogo de novo, e aí, com 3, 4 jogos, ele já consiga jogar cada vez mais tempo, e a gente diminuir o risco de lesão, a gente não consegue evitar completamente, mas esse degrau a degrau a gente faz com que ele possa ter mais calma e buscar essa evolução com mais tranquilidade. Agora, é bom que o próprio atleta tem consciência disso, porque na entrevista coletiva pós-jogo ele foi bem sincero, falou que realmente no momento ainda não dá, até por conta do período que ele ficou parado, foram praticamente 8 meses, então essa consciência dele, apesar, claro, da vontade de estar em campo, de ser titular, de jogar 90 minutos, mas é muito importante o atleta ter essa consciência, isso faz toda a diferença nesse processo de retorno dele? Sem dúvida, é um atleta experiente, é um atleta que conhece o seu corpo, então a gente consegue acreditar no feedback que ele dá para a gente, e é isso, ele ter essa consciência faz com que, naturalmente, ele se pressione menos para já começar a jogar. Como eu falei, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, a gente mesmo quer que ele esteja disponível para jogar 90 o mais rápido possível, mas a gente tem que ter muita calma para não colocar o atleta em risco nesse momento. Para a gente finalizar hoje, a novidade no trabalho foi o Paulão, o Paulão chegou da madrugada, começou a trabalhar com a equipe, em quanto tempo é que o Paulão deve estar à disposição da comissão técnica, da parte física, ou ainda é muito cedo para avaliar, ele chegou hoje praticamente, primeiro trabalho com o grupo, como é que está a situação do Paulão? Como você falou, ele chegou hoje, é um atleta que eu já conheço há mais tempo, é um atleta que tem muita facilidade de condicionamento, mas eu vou pegar os dados da avaliação que ainda não foram bem passados, foi feito hoje, a gente já estava no campo treinando, vamos ter calma com ele, mas volto a falar, conhecendo o atleta, a experiência do atleta, o atleta se conhecendo bem, não vamos dar prazo, não vamos colocar tempo, porque a gente depende de uma série de fatores aí, mas eu acredito que muito em breve ele consiga estar disponível, o professor Marquinhos, como eu falei, pela própria experiência, é um atleta que se conhece, já passou por esse processo várias vezes, então a gente pode confiar muito no feedback dele, e a gente quer o quanto antes, o mais rápido possível, que ele esteja em campo para poder nos ajudar. Tá certo, agradeço aqui a participação do Jonas, a nossa zona mista aqui, no estádio Bampará Curuzú, nesse pós-treino, e para encerrar, vamos bater um papo com o lateral esquerdo, Eltinho, que passou um período, se recuperando de lesão, voltou no jogo contra o Goiás, como é que está o Eltinho 100% na partida contra o Goiás, que já deu para mostrar, Eltinho, boa noite. Boa noite, feliz de ter voltado, poder ter ajudado, infelizmente o resultado não era o que a gente queria, mas recuperado 100%, e estou à disposição para que a gente possa dar continuidade no campeonato. Eltinho, o que o Paissandu apresentou diante do Goiás, você acha que, como o próprio professor Marquinhos falou, está próximo, está caminhando para aquilo que ele quer, que ele gostaria de ver a equipe, mas no geral, te agradou a atuação da equipe, ficou uma impressão muito boa, de que está havendo uma virada de chave, para a gente buscar essa recuperação no brasileiro agora? Com certeza, a gente ficou melhor apostado em campo, não sofremos tanto, a única coisa é detalhe, futebol é detalhe, eles tiveram a oportunidade, fizeram, ali na frente a gente teve a oportunidade, acabou não fazendo, um bom jogo, o resultado não diz o que foi o jogo, 2x0, se nós tivéssemos aproveitado um pouquinho mais a oportunidade, isso poderia ter diminuído, ou até um empate, mas ainda não tem nada definido, tem o segundo jogo ainda, agora é pensar na Série C, e fazer um gol de jogo amanhã. O que dá para esperar desse Manaus, um adversário que, historicamente, tem uma disputa acirrada, com o Paissandu, jogos em Belém, em Manaus também, e o que dá para esperar dessa equipe, que vem jogar aqui amanhã, aqui no estádio Bampará Cruzou, com certeza vai encontrar, uma dificuldade na arquibancada, que é o torcedor do lado do Paissandu, e contra o Manaus, mas dentro de campo, o que dá para esperar dessa equipe, e o que o Manaus pode esperar também do Paissandu? A gente está preparado, apesar de pouco tempo de trabalho, um jogo em cima do outro, a gente tem uma base boa, a gente já sabe o que tem que ser feito, sabemos que vai ser muito difícil, vamos respeitar a equipe do Manaus, mas dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem que fazer o nosso melhor, que é buscar a vitória, a gente vai buscar a todo momento, e se a gente colocar em prática, o que fez no treinamento, a gente vai conseguir o resultado positivo, mas sabemos que vai ser bem difícil, e contamos com o apoio do nosso torcedor. Tinho, para a gente finalizar, só para a gente finalizar rapidão, na quarta-feira, depois do jogo contra o Manaus, tem o Cametá, na outra quarta tem o Goiás, e depois o Paissandu vai estar livre, para olhar para o grande objetivo do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, você acha que quando passar, quando essas duas competições acabarem, o Estadual e a Copa Verde, vai ficar muito mais tranquilo, para o Paissandu trabalhar, focando apenas uma competição? Acredito que sim, tem uma decisão atrás da outra, como você falou, domingo amanhã a gente já tem uma, quarta-feira outra, depois tem a final da Copa Verde, aí depois com o tempo, o Marquinhos vai ter mais tempo para trabalhar, para colocar em prática, o que ele entende sobre o futebol, eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar, vão encaixar, e a gente vai dar um salto na tabela, que é o nosso principal objetivo, do nosso torcedor, da nossa diretoria, que é botar o Paissandu de novo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, muito obrigado, Eltinho, pela participação, aqui na nossa zona mista, final de trabalho, aqui no estádio Bampará Curuzu, agora os atletas, vão jantar, depois seguem em regime de concentração, até o horário do jogo de amanhã, lembrando que a partida, será transmitida, em áudio, apenas aqui no nosso canal, da Papão, TV Bet Nacional, no YouTube, a partir das 18h30, às 19h, a bola rola aqui, no gramado do Bampará Curuzu, jogo que é válido, pela quarta rodada, do Campeonato Brasileiro da Série C. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sino das notificações, e acompanhe todo o nosso conteúdo. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paissandu estiver.